Música Tudo bem? Hoje mais uma vez o Unbox, agora com uma edição simples aqui do Karate Kid, Street Rambo, um jogo novo, mas com cara de nostalgia pura pra nós que somos veiacos, assistimos esse filme nos anos 80, no final dos anos 90, na Sessão da Tarde no caso, uma edição simples, como vocês podem ver, não tem nada demais, um disco legalzinho, a arte também é muito bacana, tipo desenhada, bem legal, mas é um jogo de briga de rua, no caso Binerap hoje em dia, bem legal, até não vou dizer que foi o melhor Binerap que eu joguei, mas enfim, uma edição bacaninha, que eu resolvi colocar aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, até mais, um abraço.